Deixa eu aqui Não vai me iludir, me perca o seu tempo Você não cumpriu o que me prometeu Acreditei no seu olhar, sem medo de arriscar Paguei pra ver O tempo todo foi atriz, onde eu errei me diz Parabéns, você conseguiu me surpreender Vai, vai pra outro lugar, procure um outro alguém Um novo ponto de partida, as bocas que beijar Um dia vou mostrar que sou o homem da sua vida Sua saída Mas, quando se arrepender, não tenha a certeza Que estarei te esperando As marcas desse amor e a dor da despedida Vão estar cicatrizando Outro alguém poderá estar em seu lugar Te amando Acreditei no seu olhar Sem medo de arriscar Paguei pra ver O tempo todo foi atriz, onde eu errei me diz Parabéns, você conseguiu me surpreender Vai, vai pra outro lugar, procure um outro alguém Um novo ponto de partida As bocas que beijar Um dia vou mostrar que sou o homem da sua vida Sua saída Mas, quando se arrepender, não tenha a certeza Que estarei te esperando As marcas desse amor e a dor da despedida Vão estar cicatrizando Outro alguém poderá estar em seu lugar Me amando Se arrepender, não tenha a certeza Se arrepender, não tenha a certeza Que estarei te esperando Fiquei